Olá pessoal, então é Natal, Natal chegando, Natal aí, vou dar para vocês aí umas dicas de presente de Natal para vocês dar presente a todos, vamos lá então pessoal, sugestão de presente de Natal Para o seu inimigo, dê o perdão Para o seu oponente, dê a tolerância Para o seu amigo, dê o coração Para o cliente, dê um ótimo serviço A todos outros, dê a caridade E para todas as crianças, dê um bom exemplo E para você mesmo, se dê o respeito Eu acredito pessoal, que seria um ótimo presente de Natal para se passar, para se pôr E além desses presentes maravilhosos que eu passei a vocês Poder dar a todos Tem uma coisa muito importante pessoal Ser feliz é encontrar forças no perdão Esperança nas batalhas Seguranças no palco da vida e do medo Amor nos desencontros E agradecer a Deus A cada minuto pelos milagres de nossa vida Então o perdão pessoal É coisa mais nobre É um dos presentes mais importantes Só que eu tenho uma pequena dúvida Quem é mais gratificado? Quem dá o perdão ou quem recebe? Eu acho que quem perdoa Ganha muito mais do que é perdoado Então pessoal, se você estiver com alguma desavença Brigue em família, com amigos Com quem quer que seja Vai lá pessoal, conversa Eu sei que é difícil, eu sei que não é fácil Mas não vire esse ano com águas no coração Com revoltas Não virem pessoal Não levamos nada, sabe Não levamos nada a essa vida Então para que perder tempo Com maldade, com falsidade Com falta de amor Com falta de perdão Com angústia Não pessoal Todos temos o mesmo destino Independente da condição financeira E da classe social Portanto pessoal, vamos lá Ame mais Mais amor Menos raiva Menos intrigas E brinde pessoal Brinde com o perdão Perdoe todos E aproveite essa vida Com certeza Você vai se sentir bem E vai começar um ano novo Melhor ainda E sempre lembrando Sempre dizendo Não à intolerância Então é Natal pessoal E não esqueça Se inscreva Se inscreva no nosso canal Aproveite e dê um presente de Natal Para mim Se inscreva no nosso canal Dê um like Assine o sininho Compartilhe esse vídeo Ajude a agradecer Certo pessoal? Que a paz e Deus esteja com todos Axé Como se inscreva no nosso canal Cute